Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar minha trampa com a panela dela Terá minha vida ainda mais salva Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não, eu te prometo em nada Não faz sentido de ir à casa, comer de roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com medo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com medo Vamos fazer o juramento? Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar minha trampa com a panela dela Terá minha vida ainda mais salva Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não, eu te prometo em nada Não faz sentido de ir à casa, comer de roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com medo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com medo Oh, bebê, vamos fazer o juramento Ei, 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 ô Ei, bebe, bebe, bebe Achou, papai Chau, moleque Arrocha aí, mexe Vem com o J6, Cid Cid Moreno, hein Beijo a dente como o sol Seu abraço quente é meu lençol O tempo não passa sem você Gosto que custar te espero Quando eu te encontrar só quero Fazer a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ser o seu amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como um você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, cê vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz E pra cantar comigo eu convido meu parceiro Cid Moreno É meu irmão Jatacê Desce comigo papai, agora é com nós Barroso é legal Um beijadente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Pois o que custar te espero E quando te encontrar só quero Fazer a vida inteira pra te amar E aonde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Ao teu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como um você E o tempo só vai Vai, vai! Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 já tem igual Se quer me ter Você vai me ter Que eu também tô como você Nossa virou carnaval Com você nota 10 já tem igual O tempo é amar e ser feliz Eita parceria papai Eita parceria papai Vambora legal Vambora legal Vim de moreno JP falando de amor papai Olha o swing Eita paixão Arroça Arroça com vontade Delícia Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O seu corpo era minha diversão O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta da roupa pela casa Da cama amarrotada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Ficou desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar E quando bebe vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era a mão um lance e uma distração O seu corpo era minha diversão O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta da curva pela casa Da roupa amarrotada Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Ficou desesperada Louca pra me encontrar Bebe vem me procurar Quando bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar E quando bebe vem me procurar Essa é show Já doei, mas hoje não dói mais Tanto fez, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se eu tente dizer, mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se eu tente dizer, mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Se eu tente dizer, mas eu já superei você Ei, olha, pisa, pisa, pisa pra dançar Essa dança antiga vai gostosa demais Ei Vai, vai, vai Ei, novinha, chegue e vem pra cá Essa dança nova que chegou pra agitar É bola o corpinho, joga de ladinho Baila a menina só no sapatinho Ei, novinha, chegue e vem pra cá Essa dança nova que chegou pra agitar É bola o corpinho, joga de ladinho Baila a menina só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir e a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir e a galera vai curtir Ei, novinha, chegue e vem pra cá Essa dança nova que chegou pra agitar É bola o corpinho, joga de ladinho Baila a menina só no sapatinho Ei, novinha, chegue e vem pra cá Essa dança nova que chegou pra agitar É bola o corpinho, joga de ladinho Baila a menina só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir e a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar A bala, sacudir e a galera vai curtir É piseiro bom É piseiro bom Que tardinho Vai, vai Pode balançar, viu? Que seja da seu rio É o piseiro mais top Ei, sacudeiro Puxa o fome, filha Rapadura Rapadura Ei, piseiro bom Show, papai Vem Ai, balança, balança Isso é J.C.O.I. Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Mas eu não te tirei da mente O álcool não destrói A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Mas eu não te tirei da mente O álcool não destrói A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer sure marceta Hoje você vai embora com a minha marca no seu pescoço Essa porrada já tá cedo Eita aí, vem dançar, vem Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas nascendo até no chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas nascendo até no chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou, vem E o espinhaço do velho quebrou 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 o espinhaço do velho E bora! Ô velho! Toma o velho barreiro, vai Olha o espinhaço do velho, fica Fica no ouvido, não Doeu o espinhaço do velho, foi Rrpa! Olha o velho no meio do salão Com as novinhas nascendo até no chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas nascendo até no chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou assim ó E o espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho O vento travou, 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 o vento travou Travou! Espiaço venta novo, tua mão vai de barreira aí, vai, vem Esse tá nego diferentão, esse não, diferente não, estranho Esse é a saideira Fui no forró e tava bagunçado a nada, e todo mundo dançando molinho, molinho, o velho pegou uma novinha no canto, e no salão foi rasgando o miudinho, e de repente puxou inchado no escurinho, no agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Você tá doidinha, né? Quer o velho, né? E vem pro velho, você quer o velho porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Você tá doidinha, né? Você quer o velho, né? E vem pro velho, você quer o velho porque sabe que ele tem Tu tá doidinha, né? E vem pro velho, você quer o velho, você quer o velho, você quer o velho, você quer o velho? Fui no forró e tava bagunçado a nada, e todo mundo dançando molinho, molinho, o velho pegou uma novinha no canto, e no salão foi rasgando o miudinho, e de repente puxou inchado no escurinho, no agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Você tá doidinha, né? Você quer o velho, né? E vem pro velho, você quer o velho porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Você tá gostando, tá? Você tá doidinha, né? Você quer o velho, né? E vem pro velho, você quer o velho porque sabe o que é que tem Pisa! E essa aqui também é topa, essa show, essa nós toca no nosso show Dia 4 estaremos lá na comunidade do chiclete, JC da Bahia e Nego Salles Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Já faz um tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E lá em casa quando a gente tá na cama Parece que ela adivinha quando a gente faz amor E na hora que você deu uma suadinha Eu dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Já faz um tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E lá em casa quando a gente tá na cama Parece que ela adivinha quando a gente faz amor E na hora que você deu uma suadinha Eu dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Esse é o aniversário da Fafá Arrochemba! Ei! É isso aí, filhão! Tá tudo gravado aí, papai Quem conhece essa aqui? Cachorro! Cachorro! Cachorro, meu namorado! Tem um palpiseiro aí, ó Chama! Vou desligar meu celular e vou pra vaquejada Hoje é pá, é diferenciada Hoje é pá, é diferenciada Já tô com meu cavalo e as novinhas tá no pique Só escutava o grito da xerife Já tô com meu cavalo e as novinhas tá no pique Só escutava o grito da... Cachorro! Minha mulher, naquele amoroso cachorro, naná Minha mulher pra todo lado Ia correndo do cachorro Minha mulher, naquele amoroso cachorro, meu filho Era mulher pra todo lado Ia correndo do... É, filhão! É diferenciado, papai, C.J.C. da Bahia Neguçado nas teclas Balança, balança! Hoje fica meu celular e vou pra vaquejada Hoje é pá, é diferenciada Fica meu celular e vou pra vaquejada Hoje é pá, é diferenciada Já tô com meu cavalo e as novinhas tá no pique Só escutava o grito da xerife Já tô com meu cavalo e as novinhas tá no pique Só escutava o grito da... Cachorro! Minha mulher, naquele amoroso cachorro, naná Era mulher pra todo lado Ia correndo do... Cachorro! Minha mulher, naquele amoroso cachorro, meu filho da velha Era mulher pra todo lado Ia correndo do... É, filhão! Pra se eu ver com a mulher, cê vai, eu pisei Oh! Triqui-ta-cê Tiquito! Isso é ouvido, hein? Gravando tudo ouvido aí, ó Ei, velho! Chama mais tiseiro aí, papai Agora é valendo, hein? Tá gravando! Já tá sentado aí, ó Feliz, ó Tô com meu cavalo e as novinhas tá no pique Tô com meu cavalo e as novinhas tá no pique Ela é minha cara louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama, cê vai se arrepiar Vamos se acusar Que pouco não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Se acaba, neném Vambora, bora, bora, bora Vou me chamegar E no ralo e rola E no ei, ei, ei Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar mesmo Diga o que senti Essa noite vai Vem cá em nossas mentes Daqui a pouco cê vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama, cê vai se arrepiar Vamos se entrosar Que pouco não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Se acaba, neném Vambora, bora, bora, bora Só no ralo e rola E no ralo e rola E no ei, ei, ei Deixa minha marca O couro no seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar mesmo Diga o que senti Essa noite vai Vem cá em nossas mentes Eita, essa mulher tem talento, hein, rapaz Tá escondendo talento, hein Olha o piseiro Negão quer bis Quer bis, negão O lugar bom cê vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama, cê vai se arrepiar Bora se entrosar Que pouco não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Se acaba de ver Só no ralo e rola E no ei, ei, ei Bora! Deixa minha marca O couro no seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar mesmo Diga o que senti Essa noite vai Vem cá em nossas mentes É, fizeram o chão, papai Isso é JC E Elisa É, se vai ter um saio nas teclas É, chão, papai Olha que eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela buscou pra mim Doutor perguntou e aí cê tem coragem E olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela buscou pra mim Doutor perguntou e aí cê tem coragem E olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vige que pernão Vige que peitão Vige que bundão Oh meu Deus que mulherão Vige que pernão Vige que bundão Vige que peitão Oh meu Deus que mulherão Eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela buscou pra mim Doutor perguntou e aí cê tem coragem E olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Doutor Passou uma novinha e ela buscou pra mim Doutor perguntou e aí cê tem coragem E olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei põe nos peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vige que pernão Vige que bundão Vige que peitão Oh meu Deus que mulherão Vige que pernão Vige que bundão Vige que peitão Oh meu Deus que mulherão Vige que pernão Vige que peitão Vige que bundão Oh meu Deus que mulherão Vige que pernão Vige que bundão Vige que pernão Oh meu Deus que mulherão Chama negoçado nas teclas Aquela velha de festa é verdade mesmo E o espinhaço vai quebra ou não quebra?